Baila konka, eu sou filha又 puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no pol個 sereca, Baila konka, o pílopo ago so sacok Baila konka, o手 puro!, Baila konka, o pílopo, ago so sacok Baila konka, seraka, Baila konka, o pílopo, ago so sacok Baila konka, sereka, blastainya konka Quem não gosta filha da puta Quem não vem alto quem é que se pega Bota na porra e sereca 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 Ela bota na porra e sereca Bota na porra e sereca Ela bota na porra e sereca Obrigado.